Inglaterra A CIDADE NO BRASIL Agora, já nos estamos acostumbrados a pôr a luta com todo este sábado. As filhas guapas, uma bonita, uma vez 11 dias, estamos listos para fazer a história desta noite. Quizmú vai ler e nota a música, ninguém. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Tchau! Eita! 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 E a primeira luta! Segura que está esperando! Se sai acalentando! Cuidado com o tempo! Esse é o seu momento! Essa luta! Essa luta! Na tria! Retrapalhendo! Com o palco de álcool! Já vem a luta! Já vem! E vamos! Na tria-se do oi! Nu ya igual! Nu ya igual! Unha granada oi! Minha채�ifall перемtil! Hkins! Inca é! O que é isso? 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 O que é isso?